Música Olha quem tá maratonando, ó, a série O documentário, aliás, ela disse que já vai acabar Ela tá vendo tudo de uma vez, ó E é porque tá direto no doc Minha gente, eu sei que a minha psicóloga vai me matar Meus amigos também Mas eu vou começar a assistir o Big Brother Programa 1 Eu quero, preciso Minha gente, eu sei que a minha psicóloga vai me matar Meus amigos também Mas eu vou começar a assistir o Big Brother Programa 1 Eu quero, preciso O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu comentário E não esqueça de deixar o seu like E de se inscrever aqui no canal Até o próximo vídeo Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma